Vera Lúcia, 68 anos, passou por um procedimento no Hospital da Plástica. A unidade hospitalar diz que segue critérios mais rígidos de cuidados Vera Lúcia. 68 anos, reprodução redes sociais, uma mulher 68 anos morreu após ter complicações depois de ter um procedimento estético no Hospital da Plástica. Em Botafogo, na zona sul do Rio Janeiro, ponto Vera Lúcia Bessa Moutinho foi transferida para o Hospital Badim, em Maracanã, mas a morte cerebral confirmou neste sábado. 20. Nas mídias sociais Irmão da Vítima, o conselheiro Carlos Moutinho, fez um post no qual ele disse acreditar que caso era negligência médica. É com muita tristeza que eu compartilho minha dor com você. Perder minha irmã de uma maneira tão inesperada é algo assustador. Foi uma cirurgia pálida simples. A negligência médica mata. Em uma nota, o Hospital da Plástica informou à Terra que todos os procedimentos necessários foram realizados para proteger a segurança do paciente. Ele entrou, ele vai sair em um caixão, diz irmão para o jornal O Globo. Carlos Moutinho informou que sua irmã já havia feito a mesma cirurgia há seis meses, mas não gostou do resultado e voltou ao mesmo hospital para realizar o facelift novamente. O médico relatou que a cirurgia foi bem-sucedida. Depois, ela foi para a sala normalmente, mas seu rosto começou a inchar. Eles a levaram para realizar uma drenagem e ela foi sedada. Durante essa sedação, ela teve uma prisão respiratória. Eles conseguiram para trazê-la, ela voltou, mas ela o teve de novo. Então, pois não a setei no Hospital Plásticos, eles transferiram minha irmã para outra. Ela entrou, ela vai sair em um caixão, disse o conselheiro para o jornal. O parlamentar também revelou ao O Globo que ele está pensando em processar a clínica pela morte de Vera e que ela era perfeita na saúde. A informação que tenho é que um médico residente realizou a cirurgia, um aluno que não tem experiência. A palavra que eles usam é fatalidade. Mas uma cirurgia de rosto? Ele destacou. Hospital da Plásica, uma instituição que opera no mercado cirurgia e reparo no Rio de Janeiro há mais 50 anos. Lamenta profundamente a morte do paciente Vera Lúcia Bessa Moutinho, da clínica ambulatorial. Depois passar por um elevador rosto na quinta-feira passada. O paciente já estava se recuperando em seu quarto quando uma contusão no rosto foi notada ponto levada à sala operações para reverter trauma. Ela sofreu uma prisão cardiorrespiratória com própria equipe médica revertendo situação ponto mas, dada agravamento da situação, com o acordo membros da família, foi tomada a decisão remover paciente ao Hospital Badim, em Tijuca, onde ela morreu. Ao mesmo tempo reforça, tendo realizado todos os procedimentos necessários proteger a segurança do paciente. Hospital da Plásica se disponibiliza para esclarecer todas as circunstâncias em ocorreu a cirurgia plástica acima mencionada ponto também garantindo opere conformidade com os critérios mais rigorosos estabelecidos pelos órgãos de controle e o funcionamento adequado da U.